Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, nós assinados aqui, pode ser uma múmia, gente, vamos falar aqui sobre as três armas secundárias que eu mais gosto de jogar, não só as melhores, assim que eu gosto de jogar, então se você puder deixar aqui no comentário também uma sugestão das armas que você mais gosta de jogar, você será bem-vindo, beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira arma que eu mais gosto de jogar, rapaz, Piranha Prime, Piranha Prime, vou mostrar um vídeo rapidinho aqui, quem quiser copiar a build, símbolo do Windows, o Shift e a letra S tudo junto, beleza? Eu coloquei aqui um dano com o Home Strike, joguei dois galvanizados aqui, beleza? Por quê? Não é uma arma de status, bem fraquinho também o status aqui, 3%, se bem que eu pego um galvanizado aí, gente, e coloco aqui no lugar desse mod aqui, isso aqui vai subir muito pouco, então não é uma arma de status, é uma arma de dano crítico, eu tiraria esse mod aqui, tá? Aqui teria uma sugestão legal para colocar aqui, como essa é uma build mais antiga, então teria que colocar mais uma forma aqui, tá? Para eu ter que trocar essa forma para outra, show de bola, então vou deixar aqui por enquanto isso aqui, com gasoso mesmo, joguei aqui um tóxico, temos fogo e temos aqui o glacial, esse glacial poderia tirar e colocar algo diferente, joguei aqui um chance crítica, né? Com o nosso Prime Pistol Gambit e também aqui, ó, mais dano crítico, show de bola, e puse aqui para dar uma munição máxima, e também nosso, opa, nossa aqui, ó, ao matar, 50% de dano, esse aqui é legal, esse é uma secundarinhazinha, né? Vou mostrar por que que eu gosto de jogar com a bichinha aqui, vamos lá fazer uma missãozinha, nem missão, é bem rapidinho, só entrar no mapa e sair. O que acontece, gente? Em particular aqui, nossa, deixa eu fazer aqui uma missãozinha, eu vou fazer aqui no aço, porque no aço eu não sei se a piranha nem vai dar conta. O que acontece? Essa arma, quando você vai atirar no inimigo, você tem uma arma na mão, uma piranha, certo? Só quando você mata o inimigo, aí vai matando o inimigo, aí vai trocar a segunda arma na mão do Inaros, no caso do seu Warframe, e você vai estar atirando com mais cadência de tiro e mais vezes, beleza? Tá aqui, ó, vou ver que eu tenho uma arma na mão, pera, uma mão, a outra vazia, certo? Quando eu matar o inimigo lá, você vai ver que vai chegar uma hora que vai aumentar a cadência de tiro. É isso que eu acho legal na piranha mesmo. Vou puxar aqui, só matar, tem que matar um inimigo, é rápido, tá? E o meu Inaros tá com gloom, né? Com gloom. Apertei os dois aqui, ó, do gloom, ó, tá vendo? Peguei a minha build, eu mostro pra vocês aí já, já. Vou pegar mais inimigo pra cá, ó, vou atirar neles, ó. Deixa eu ficar visível, né, porque senão não vai dar certo. Aqui, ó. Ó, trocou. Quer ver, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ó lá, ó na minha mão, tá vendo? Ó lá, em vermelhinho, tá vendo? São duas armas, tá vendo? Agora baixou. Quando troca... Ó, ó, cadê esse tiro pro momento, tá vendo? Ó. Entendeu? E você procura mirar mais perto da cabeça, porque o tiro dela é assim, ó o tiro dela, como que é, ó. Vou atirar na parede pra você ver, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo como eu tiro? É bem tipo um... é tipo uma... Ela solta um monte de tirinho ao mesmo tempo, ó. Eita, bichinha forte, hein? Legal, né? Bom, vamos usar a nossa segunda arma. Tá, então, o gosto de usar piranha é por isso. Quando você dá um tiro, né? Matou ele meio, tá na cabeça lá, ela puxa a segunda arma e isso aí é ótimo. Foi de bola? Vou mostrar agora uma segunda arma que eu... Nossa, essa segunda arma eu joguei muito, sabe aonde? Um mapa aberto. Quer ver aqui, bacana? Deixa eu pegar aqui. É outra segunda arma minha aqui, que eu gosto muito de jogar. A secundária. Nossa, Acarius. Cadê essa... Aqui, Acarius. Beleza? Já tem duas... Só que assim, essa é uma arma, gente, que ela dá uma repulsão. Então, infelizmente, você tem que estar com um modzinho pra segurar você. Tipo, aqui, ó. Esse modzinho aqui, ó, tá? Então, eu tô com um galvanizado. Joguei o nosso status aqui, ó. 100%. Aí sim, entendeu? É uma arma de status, ó. Legal? Aí, já joguei o que aqui, ó? Já pus um galvanizado de status. Beleza? Joguei aqui tóxico, com fogo. Ela é uma arma meio lenta, possível de recarga. Aumentou o dano aqui. Joguei um glacial com um elétrico. Beleza? E aonde que eu pego essa arma aqui? Acarius. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nosso Acarius vai pegar em Urano Ur. Quer ver? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Urano Ur. Urano Ur. Beleza? Missão de interferência. Você pode estar aqui, sei lá, com um rino. Né? Um rino de controle. Uma mesa, é ótimo. Uma cora. Uma nova slow. Então, tem bastante inimigos. Bastante uma fêmea que mata esses inimigos. Show de bola? Vamos aqui mostrar de novo aqui. Vamos lá em Mods, só pra vocês verem uma coisinha que eu acho legal dessa arma. O bom dessa arma, se você jogar lá em Fortuna, Assetos, mapas abertos. Você dá um tiro ao inimigo, rapaz, ela vai pegar o inimigo longe. Essa é uma delícia jogar. Lembrando que ela tem repulsão, tá? Então, você vai ter que fazer o quê? Colocar o mod pra não te empurrar pra trás, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É rapidinho. Ó, tô com o nosso Minaros. Pteu dois aqui, ó. Eu mostro o inimigo de geral pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, o inimigo tá lá, ó. Pertei, ó. Viu que o tiro vai certinho? Ó lá, de novo, ó. Ó lá. Tá vendo? Ó lá. Deixa eu ir no inimigo, pertei, ó. Eu tô mirando assim, ó. Vou mirar pra cá, quer ver? Peraí. Ó, tá vendo? Você vê que não mira muito pra cima. Olha lá, ó. Ó a minha mira. Olha pra minha mira, ó. Mirando pra cima, ó. Ó, o inimigo tá lá. Mirando pra cima, ó. Viu? Ó lá. Tá vendo? Um tiro vai. Ela meio que tá ligueada. Viu? Essa arminha aqui, rapaz. Ótima, ótima arma. Dá até pra mandar uma buildzinha pro aço pra ela, viu, gente? Depois que você pegou essa aqui, a manha... Só que é assim, né? Deixa eu mostrar a build pra vocês de novo pra gente ter uma ideia. Quando você atira com ela, ela... O raio de... O dano radial dela vai te empurrar pra trás. Então tu vai precisar do quê? De um mod pra evitar isso. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu só sair daqui. Essa é uma arminha. Rapaz, é uma das minhas preferidas. Tá? Então, na build do Inaros, que eu não mostrei pra vocês ainda, vou mostrar. Eu tô usando o quê? Esse Prime aqui, ó. Tá? Que vai me impedir de ser empurrado pra trás. Show de bola? Aí, nesse Inaros aqui, eu joguei o quê? Joguei um Gloom. Ótimo, tá? E agora eu vou mostrar aqui a nossa principal arma que eu mais gosto de jogar. Que vai ser a nossa Nucor. Nucor. Eita, rapaz. A minha Nucor tá com... Eu pus ela com o máximo de status, tá vendo? 60%. Eu peguei ela com 28. Eu precisei de mais 5 Nucor pra deixar ela no nível máximo aqui, em relação a status. Show de bola? Aí eu fiz umas builds já. Essa eu já fiz uma build específica, tá vendo aqui? A minha Nucor tá com radiação gasol de magnetismo. Eu uso muito ela pra fazer mapa corpus. Meu, aí pode ir pro aço, tá? Vamos lá. Tô com o dano ígneo. Joguei aqui, ó. Um Prime, tá vendo? Pra matar os inimigos mapa corpus. Tá vendo? Aqui, dano crítico. Tiro múltiplo também aqui, tá com o nosso chance de status. Joguei aqui, ó. Tóxico glacial. Chance crítica. Show. Agora vamos ver isso aqui, ó. E o nosso modzinho, né? Pra dar mais dano. Que acumula... Tempo de dano. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma olhadinha. Ai, ai. Deixa eu ver se eu tenho um gatinho pra dar... Não, toma o Kiko ou nada. Vai influenciar na build. Seguinte. Aqui eu já posso... Posso garantir que essa faz o aço. Vamos lá, já no aço. Vamos pegar um inimigo no mapa corpus. Júpiter. Júpiter. Elara. Aqui, ó. Sobre vence, tá? Mapa corpus. O interessante da... Eles já deram até uma nerfadinha nela um tempo atrás, mas confesso que... Gente, mudou... Ficou um pouco mais fraca. Um pouquinho, mas nada aqui vai falar assim, nossa. Dá pra jogar. Dá pra jogar de boa ainda, tá? Essa aqui é uma das minhas armas preferidas aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem porque que a bichinha é brava, entendeu? Vamos vir aqui, ó. Vamos lá habilitar. Agora estou no mapa A. No mapa do Chupet, tá? Os inimigos vão estar com o level mais alto. Apertei o doizinho aqui. Cadê? Vamos ver o level dos inimigos. Level 115. Beleza? Olha lá. Apertei e segurei. Olha lá. Assim que eu tinha trocando... Assim que eu trocar o arcane, né? Vamos lá. Você viu que nem trocar o arcane direito, já tá arrebentando o vídeo. Olha lá. Ótimo, né? Porque ela tá perfeitinho com o status, né? Porque ela tá com o status de radiação e magnetismo. Ainda mais que agora você tem bastante exímios. Ó. Aí. É. Pra ficar aqui um bom tempinho, viu? Olha aí. Queta, segura. Legal o drama aqui, né? É, velho. É, belíssimo. Ó, rapaz, que bom, hein? Vai. Apertou, segurou. E ela tira um daninho aqui, viu, gente? O que você pode fazer também, se eu estivesse vindo com um cavate smitha, E ele trocar o crítico. Aí, bicha, fica forte, hein? Falou, gente. Então, é o seguinte. Deixe aqui no comentário, quais são as três armas que você gosta de jogar, tá? As três secundárias. Então, assim, eu particularmente gosto de jogar com a nossa piranha, Prime. Também com a nossa Karius, né? Em algumas situações. E bastante com a nossa Nucurcuba. Então, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like. E até a próxima. Valeu, gente. E deixe aqui no comentário, quais são as três armas que você mais gosta de jogar. Não as melhores. As três que você gosta de jogar secundária. Valeu? Até daqui a pouquinho. Valeu. Deixe o like do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.